Olá pessoal, partiu passar no Enem aí desse ano 2022, estão se preparando? Não vão deixar para a última hora hein, vem acompanha a gente aí no programa pré-Enem da Seduc IRS, certo? Nós estamos agora no componente curricular de Biologia na área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. A aula de hoje é aula 7 e vamos falar sobre o sexo das plantas. Meu nome é Helenize Pereira, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos, médios, tenho estatura mediana, estou com um casaco preto e a camiseta do pré-Enem. Aqui no estúdio temos um longo painel branco com quadro branco e dois monitores. Temos também as professoras e intérpretes de Libras, aí no cantinho da tela a professora Suzana e a professora Lúcia Meia. Então vamos lá pessoal, preparados? Simbora! Bom, para nos situarmos, né, aonde, o que nós vamos falar, onde nós estaremos, vamos ver então um pouquinho sobre a evolução das plantas. Tá? Então, tudo começou ali, né, na verdade ancestral das plantas, foi uma alga verde, alga verde ancestral. Tá? Então aqui é a descendência então da alga verde ancestral. Depois da alga verde aqui, ó, surgiu uma apomorfia, né? Surgiram, então, surgiu o embrião multicelular com arquegônios e anterídeos. Tá? Então quando surgiu essa novidade aqui, então veio todo esses grupos, tá? Contendo essa novidade. Depois, então, separou-se as briófitas. Por que surgiram folhas, caules maiores, né? Porque as briófitas têm caulículos, né? Caul pequenininho, fininho, não é bem um caule ainda, folhinhas pequenininhas. Então quando surgem realmente as folhas e o caule, com os vasos de seiva, esporófito dominante também, então surgem, separa-se, né, os grupos. Surgem, então, as pteridófitas, tá? Depois, então, surgem as sementes e tem um crescimento lateral, as plantas. E daí as pteridófitas ficam para trás e surgem as gimnospermas. Tá? Aqui um exemplo de gimnospermas, os pinheiros, araucárias, né? Principalmente cipestre, cicoia. Depois, então, surgiram as flores e os frutos. E aí, deu-se origem, então, as angiospermas, tá? Que são divididas também em monocotiledôneas, por exemplo, as palmeiras, bambu, milho e as dicotiledôneas, que são a maioria das árvores, tá? Arbustos, etc. Então, nós vamos focar na aula de hoje nas angiospermas, tá? Esse grupo mais atual aqui de plantas, as angiospermas, que têm flores e frutos. Situados, então, de quem nós vamos estar falando, vamos prosseguir. As plantas têm grande diversidade sexual e, como os animais, competem ativamente, pessoal. Além de competir, elas são muito ativas, competem ativamente por oportunidades de acasalamento e têm mecanismos de escolha. Olha só, te mete com as plantas, tá? Então, elas têm mecanismo de escolha de seus parceiros sexuais, tá? Incrível, né? Só pra dar uma introdução aí no que a gente vai falar. Bom, vocês já se perguntaram, por que os leões são maiores que as leoas? Por que os pavões machos exibem plumas longas e ornamentadas? Enquanto as fêmeas são cinzentas, né? São menos coloridas, mais simples, entre aspas, né? Não chamam tanta atenção, assim. Por que os sapos machos cantam e as fêmeas não cantam? Então, essas diferenças na mesma espécie, como é que pode ser explicado isso, né? Essa diferença entre macho e fêmea. A seleção natural, como é que ela vai explicar isso? Porque a seleção natural, o que quer dizer? Vamos lembrar. Seleção natural é quando o ambiente seleciona as características que vão ser melhor adaptadas, né? Vão ter mais sucesso naquele ambiente ali, tá? Então, como é que a seleção natural... Se a seleção natural, ela atua em todos os indivíduos da espécie de forma igual, como é que vai surgir essas características diferentes entre macho e fêmea? Conseguiram pegar aí a linha de raciocínio, gente? Como assim? Então, a seleção natural por si só, ela não vai explicar essas diferenças nas características de macho e fêmea, tá? Porque o meio ambiente, ele vai dar a pressão, vai fazer a pressão de forma igual. Não teria como surgir características diferentes por esse caso, né? Nesse caso. Aí, então, surgiu o conceito de seleção natural, seleção sexual, desculpa. Ambos os conceitos foram estudados por Darwin, Charles Darwin. Então, por exemplo, os pavões, eles têm aquelas caudas, aquelas plumas longas. Por que ele teria aquelas plumas longas? Para chamar a atenção da fêmea, né? Porque a fêmea vai olhar, olha lá aquele pavão, como é brilhosa aquelas penas. O que que quer dizer? Que quer dizer que ele é saudável, ele não é um pavão doente, né? Ele não é um pavão que está parasitado, ele não é um pavão que tem algum problema genético, né? Então, ela vai associar aquela pluma longa ornamentada à saúde e ela vai pensar assim evolutivamente. Estou dando um exemplo, né? Olha, gente, isso que eu quero para a minha descendência, os meus filhotes. Porque a planta, a planta, ainda não estou falando da planta, estou falando do pavão. Então, o pavão fêmea vai pensar assim, olha, é isso que eu quero para a minha descendência. Então, esses genes vigorosos, esses genes saudáveis. Então, ela vai escolher o macho de acordo com isso. Então, um macho que vai ter uma melhor aparência, um exemplo, uma melhor aparência vai simbolizar, vai representar que ele é mais saudável, tem os genes melhores. Do que um que não tem aquela mesma aparência. Mesma coisa, então, com os leões, né? Que dali simboliza que ele é maior, ele vai proteger ali os familiares, né? Os outros espécies, a sua família tem que ser maior, mais forte. Os sapos também, o canto dos sapos, né? Um canto mais alto, um canto bonito. Então, as fêmeas tudo vão perceber essas diferenças no macho. Isso se chama seleção sexual. Agora sim, as plantas também têm essa diferença, gente, entre macho e fêmea. Assim como os animais. Então, aqui nessa imagem, nós temos uma planta monóica, hermafrodita, né? Que vai ter ali o sexo masculino e feminino na mesma planta. E nós temos uma planta dioica, que daí são separados a planta macho e a planta fêmea. A planta fêmea tem o estigma, estilete, ovário com óvulos. A planta macho tem uma antera, né? Com poli e filete. As plantas masculinas mostram maior vigor e crescem mais rápido. Outras diferenças, né? As masculinas, elas vão crescer mais rápido, produzir mais inflorescências, né? Florescem mais cedo também e com maior frequência do que as plantas femininas. Porque também ela tem que mostrar para as plantas femininas que pode, que a planta feminina pode levar aquele gene ali que está saudável, está beleza, está bem bom. Falando um pouquinho mais sobre seleção sexual. Seleção sexual, então, é a vantagem que certos indivíduos têm sobre outros indivíduos do mesmo sexo. E espécie, exclusivamente em relação à reprodução. A gente está falando dessa escolha exclusiva para a reprodução. De acordo ali com Charles Darwin. Também, né? Essa vantagem, ela vai dar origem a uma competição. Então, assim como nos animais, como já foi dito, as plantas também vão competir. Entre elas, os machos vão competir entre eles para ver quem é que vai lá fertilizar a fêmea. E além dessa competição entre machos, tem mais outra barreira que é a escolha pelas fêmeas. Além de competir e ganhar ali na competição, ele vai ter que ser escolhido também. Porém, a seleção sexual levou à evolução de modos mais eficientes de transferência de pólen entre plantas polinizadoras e polinizadores. Por quê? Porque, então, a planta, ela vai ter que ser... Ela vai ter que chamar mais atenção. Ela vai ter que ser mais atraente para chamar a atenção dos polinizadores. Então, ela vai usar o colorido das flores, ela vai usar os cheiros, os aromas, para atrair os polinizadores, para os polinizadores pegarem o pólen dela e levar adiante o pólen dela, os gametas dela. Então, aí começou a grande competição também. E também deu origem a essa grande diversidade de flores. Uma mais linda que a outra, uma mais cheirosa que a outra. Ah, tem umas também que têm cheiros ruins, né? Tem plantas específicas que têm cheiro de podre, carne podre. Mas isso é uma especificidade da planta, ela está tendo sucesso com isso, ela está atraindo polinizadores específicos que gostam desse cheiro. Então, é uma corrida, gente. É uma verdadeira competição. Disputa entre machos. Essa disputa, ela manifesta-se pelo sucesso na exportação de pólen. Vai ter sucesso quem exporta mais pólen. O pólen, então, ele é um gameta masculino. Indivíduos com genes que determinam maior eficiência na fertilização dos óvulos de outras plantas serão favorecidos pela seleção sexual. Então, aqueles que vão ter maior eficiência é o que vão ser escolhidos pelas fêmeas. Em plantas polinizadas, apenas por meio do vento, sem os polinizadores, né? Que é onde o vento que vai levar, vai transportar o pólen. Então, indivíduos que produzem maior número de grãos de pólen terão maior probabilidade de fertilizar outras plantas. Daí tu pensa comigo. Um indivíduo produz um milhão de pólen, por exemplo. O outro indivíduo produz dez milhões de grãos de pólen. Qual é o que vai ter maior probabilidade de sucesso? Produz mais, né? Porque vai ser levado mais pelo vento. Então, ele tem maior probabilidade de fertilizar. Então, aqui a gente pode ver um pouquinho melhor como é que funciona o mecanismo de reprodução das angiospermas. Então, o órgão sexual da angiosperma é a flor. Então, temos aqui uma flor. Deixa eu mostrar para vocês na prática. Eu trouxe uma flor parecida. Aqui, ó. Deixa eu mostrar essa aqui. Essa planta aqui é bem boa para demonstrar, fazer esse experimento. Vou mostrar para vocês. Tá? Ó. Aqui nós temos as anteras. As anteras, tá? Aqui está os grãos de pólen. Aqui está os grãos de pólen. Tá? Então, esses grãos de pólen, eles vão se multiplicar através de meioses. Certo? Então, esse grão de pólen aqui, ele vai ser transportado. Pode ser transportado tanto pelo vento, né? Eu estava trazendo essas plantas aqui, a minha roupa já ficou cheia de pólen. Até mesmo nós, humanos, podemos transportar o pólen para outras plantas. Por exemplo, a minha roupa ficou cheia de pólen. Se eu chegar perto de outras plantas femininas, eu posso estar também polinizando. Tá? Mas vamos ver o que acontece mais. Por exemplo, vem um inseto aqui. Um pássaro vai se roçar aqui, né? Nesses pólen. Vai levar os pólen para outra planta feminina e vai fertilizar outra planta. Tá? Digamos daí que chegou já na outra planta. Esse pólen vai passar por esse tubo aqui, ó. Essa aqui é a parte masculina da planta. E essa aqui é a parte feminina da planta que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vai entrar no estigma da planta, o pólen, vai passar então pelo estilete, que é esse caninho aqui, esse canal, o tubo polínico. Deixa eu pegar um mais grossinho aqui para mostrar para vocês. O tubo polínico. Estou tirando a estrutura aqui masculina da planta, que é o pólen. Esse daqui é o tubo polínico. O grão de pólen vai passar por aqui. Tem um canalzinho bem fininho aqui no tubo. Não sei se vocês conseguem perceber. Se vocês tiverem uma planta dessa em casa, pode fazer esse experimento em casa para vocês verem. Aqui tem um canalzinho bem fininho, no meio aqui desse tubinho. Então, esse é o tubo polínico. Onde é que vai dar esse tubo polínico? Ele vai dar aqui, olha aqui na planta. Vai continuar aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o que tem embaixo. Onde é que vai, para onde que está indo, para onde que está indo o pólen. Ele faz toda essa viagem. Aqui dá para ver bem. Aqui, então, o grão de pólen, ele é fertilizado, um tubo polínico. Ele vai crescer e vai chegar aqui. Sabe qual é o nome dessa estrutura? É bem parecido com o dos humanos. Ovário. Já que é uma estrutura feminina da planta, o nome é bem propício. Aqui é o ovário da planta. Aqui no ovário da planta temos o óvulo. O óvulo é essa parte aqui. Deixa eu ver. Essa parte aqui é o óvulo. E aqui no óvulo que vai acontecer a mágica do pólen. O pólen vai chegar aqui no óvulo. Vai fertilizar duas coisas. Se chama de dupla fertilização. Vai fertilizar a osfera, que vai dar... Deixa eu tirar o óvulo aqui. Ai, coitada da planta. Vou tirar aqui isso para mostrar para vocês, pelo menos assim. Vou tirar o óvulo. Tirei o óvulo. Aqui no óvulo. O pólen vai fertilizar a osfera. Está bem pequenininho, seria bom uma lupa, né? A osfera e os núcleos polares. Eu acho que agora já dá para passar para a imagem na tela. Daí já dá para ficar... Vocês já vão saber o que eu estou falando. Eu estava mostrando para vocês o óvulo. Vamos ali para a tela. Olha lá o óvulo. É aqui. A parte que eu estava mostrando para vocês é aqui. Então, o pólen vai fertilizar a osfera e também os núcleos polares. A osfera é a plóide, é um N. Os núcleos polares também são um N. E o pólen também é N. Então, o que vai dar origem à fertilização da osfera é o embrião. E os núcleos polares vão ser 3N, vão ser triploide. Aí ele vai dar origem a um tecido que vai alimentar o embrião. De reserva. Então, daqui dessa fertilização toda, nesse saco embrionário, vai surgir um fruto. Então, surge o embrião dentro do fruto. Então, daqui vai surgir uma semente. A semente, então, vai gerar um novo indivíduo. Então, aqui, então, o embrião já é um novo indivíduo. Vai gerar a semente. O fruto vai proteger a semente. E um novo indivíduo 2N, diploide. Então, essa é a reprodução das plantinhas. Bom, o processo de que os animais, os humanos, como eu falei para vocês, levam e trazem esses pólen, se chama polinização. E sem polinização, não tem vida. Na maioria dos casos, o pólen é levado de uma flor para outra, através dos insetos, na maior parte das vezes, principalmente as abelhas. Depois temos besouros, moscas, também pelos pássaros. Então, são vários tipos de polinizadores, mas principalmente os insetos e abelhas. Então, aqui, uma abelha na imagem, por exemplo. A abelha está ali levando um monte de grãozinho de pólen da planta feminina, da masculina, desculpa, para a planta feminina. Claro que não é a intenção dela fazer isso, né? Ela está ali se alimentando. Mas enquanto ela está se alimentando ali do néctar e tal, essas partes do pólen vão se grudando no corpo delas. E automaticamente ela vai fazendo essa disseminação. Além dos insetos, aves e humanos, até o vento pode polinizar. Bate o vento e leva o pólen pelo ar. A maior parte das flores apresenta as partes tanto feminina quanto masculina na mesma flor. Eles tiveram um sucesso evolutivo assim. Corrida entre concorrentes. Então, para ver a fertilização há uma corrida, gente. Além de haver concorrência, há uma corrida. O pólen deve ser depositado no estigma, que é o órgão feminino, e germinar. Gerando ali no tubo polínico, que cresce e chega ao ovário, como eu mostrei para vocês ali com a planta, onde estão os óvulos. Tá, mas vocês acham que o grão de pólen mais sucedido é o que chega primeiro, será? Além de chegar primeiro, será que é ele que vai fertilizar? Não! É o porquê? Porque é o órgão feminino que vai definir se aquele grão de pólen vai ser fertilizado ou não. Então, os mais vigorosos e crescimento mais rápido, que vão ser escolhidos pela planta feminina. O aborto diferencial também é feito pela planta feminina, porque ela produz mais óvulos do que sementes e mais flores do que frutos. Então, ela vai escolher ali os grãos, ela vai cortar, vai cortar o fornecimento de substâncias para aqueles que ela perceber que não vai ter sucesso. Então, ela vai escolher os que têm mais sucesso, os mais vigorosos e com crescimento mais rápido. Questões do Enem. Enem 2018. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra pode ser realizada biótica ou abioticamente? Gente, quando ela é realizada de forma biótica, é de outros seres vivos que fazem esse transporte. E de forma abiótica, é outros fatores que não são vivos. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água, que, como eu disse, não são vivos. Por isso, são chamados abióticos. Até aqui, foi dada a informação. Agora, a questão é para a gente se focar. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, quando esta depende do vento, é qual? Qual que vocês acreditam ser a estratégia mais eficiente, gente? Quando depende do vento. Se liguem. Letra A. Diminuição do cálice. Gente, cálice é essa parte aqui, essa estrutura aqui. Então, não vai mudar muita coisa. Então, isso não interfere. Letra B. Alongamento do ovário. Olha na imagem. Esse aqui é o ovário. Então, se alongar o ovário, também não vai mudar muita coisa. Pode mudar para as plantas que são polinizadas por animais, por insetos. Que tem insetos que chegam com a sua estrutura sugadora, chegam mais longe ou mais curtos, são mais curtinhos. Então, pode ajudar em uma polinização por insetos. Mas, por vento, não. Disponibilização do néctar. A disponibilização do néctar também está associada à polinização por fatores bióticos. Porque vai chamar a atenção dos insetos, dos pássaros. Então, não está relacionado à dependência do vento. Intensificação da cor das pétalas. Isso também está relacionado à polinização por meios bióticos. Porque a cor das pétalas, como eu já disse, vai chamar a atenção dos pássaros e dos insetos. Então, não. Aumento do número de estames. Estames é a parte, então, masculina, lembrando, aqui na imagem. Os estames que estão os grãos de pólen. Então, aumentando o número dos estames, vai aumentar o número de pólen. E pela lógica, aumentando o número de pólen, a probabilidade do vento levar e fertilizar outras plantas não é maior? É, né, gente? Então, é essa a questão. Certa. Eu vou falar para vocês mais uma, está acabando o meu tempo, mas eu vou falar mais uma. Deixa eu ver qual que eu posso falar para vocês. Vamos falar dessa aqui, que é a do Enem do ano passado. O Enem 2021. Nas angiospermas, além da fertilização da osfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triplóide. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido D. Para que serve, então, essa segunda fertilização? Nutrição para o fruto? Então, vamos direto ao foco. Lembra, gente, para que serve a segunda fertilização que resulta num tecido triplóide? Ó, conceito. Por isso que conceito é importante na biologia. Então, tu sabendo esse conceito, tu sabe que é para a reserva do embrião. Por quê? Vai garantir o início do desenvolvimento do embrião no processo de germinação da semente. Certo, gente? Então, as outras questões ficam para uma próxima ocasião. Se vocês quiserem estudar em casa, estão convidados a estudar em casa essas outras questões. Aqui temos imagens dos polinizadores. Ó, lindas, né? E aqui é uma sugestão de leitura. Tá, pessoal? Vocês podem escanear. Se vocês gostaram da aula, podem saber mais sobre ela. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.